Salve, salve rapaziada, de anime se peguem a visão Saiu um som no canal do meu mano Izumad, tá ligado? Tá Izumad e o Jai SP, dinheiro pro alto E eu quero ver como é que tá esse bagulho aí Fé em Deus Roubando o cenário do Thiago E... Marema 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 Yeah, yeah JSP RBA RBA Mandei o nosso salve Dinheiro pro alto Dinheiro pro alto Tomando de assalto Drop this beat, oh Vamo trapeando E a grana vai entrando Dinheiro pro alto Aqui não tem engano Vamo trapeando Tamo num flow insano Dinheiro pro alto O que eu colho eu planto Vamo conquistando Tamo em todo canto Se quer saber meu nome JSP falando Cê tá me ligando Eu nem tô te escutando Cê não falou de grana, irmão Acho que foi engano Dinheiro pro alto Dinheiro pro alto Tomando de assalto Tomando de assalto Dinheiro pro alto Dinheiro pro alto Queimando asfalto Dial de R8 Dinheiro pro alto Dinheiro pro alto Tomando de assalto Tomando de assalto Dinheiro pro alto Dinheiro pro alto Queimando asfalto Dial de R8 Dial de R8 Vai isso, MAD, solta o seu flow, MAMAD, yeah, yeah Dinheiro do alto, Fitch tá no alto Meus mano no alto, GSP Matos e o Chicago, Selvagens no alto Jói trouxe uma lote, SP MG, já fez de mal MG, jungle love Iceberg, no meu copo Iceberg, tô no polo norte Dinheiro pro alto, dinheiro pro alto Tomando de assalto, tomando de assalto Dinheiro pro alto, dinheiro pro alto Queimando o asfalto, de Audi R8 Dinheiro pro alto, dinheiro pro alto Tomando de assalto, tomando de assalto Dinheiro pro alto, dinheiro pro alto Queimando o asfalto, de Audi R8 De Audi R8 É pesado a tentação, hein? O dia todo Cabeça sempre nos milhões Nadando só com os tubarões Na bolsa comprando ações Dinheiro em todas as direções Incrível nossas condições Arrasando vários corações Irmãos com tantas emoções O sucesso mandam saudações Dinheiro pro alto, dinheiro pro alto Dinheiro pro alto Dinheiro pro alto Dinheiro pro alto Yeah, yeah, oh Dinheiro pro alto, porra Tem que se foda o resto Rapaziadinha, vejam o som, tá ligado? Vejo o que vocês acharam Tá no canal do meu mano, uso médio, tá ligado? Com o mano JSP Dinheiro pro alto Gastaram no clipe, roubaram a onda Máximo respeito Vejam o som Vejo o que vocês acharam Tamo junto T